O vice-governador Lucas Ribeiro afirmou que a escolha por candidatura própria do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Onpessoa não altera o posicionamento das demais legendas de centro-esquerda na capital. O PT tem a sua independência, tem as suas questões internas. Todos sabemos que sempre é uma grande discussão de qual posição o PT vai tomar. Se o partido está caminhando na tese de candidatura própria, não temos o que fazer. Mas nós temos a consciência de que temos uma candidatura, que é do nosso prefeito Cícero.